Música Quase tudo sem brincar do mundo que iria ajudar Quando é muito pouco tudo pode se acabar Os tempos que eu bebi é se eu não vou a dizer Que não fosse nem muito, muito ou mais Se eu tanta soubesse é o lugar Onde eu vou te encontrar, agora vou Música Diga pra mim Que não sabe Quanto aguardei esse instante e outros bem mais Música